Olá pessoal, começando mais um vídeo aí no canal, curta, se inscreva, compartilha com o geral aí, beleza? Vamos lá, ele tá fazendo aí uma viagem aí, aqui ó, com a Mercedes aí ó, 1634, qualificado aí pessoal. Olha lá, vamos dar pro, então com o reboque aí dos Home Simpson, beleza? E aí, se vocês deixem seu like aí, compartilha com o geral. Vamos transportar aqui ó, mobília para o Rio de Janeiro, 165km, beleza? Carregar o caminhão aí, beleza pessoal, caminhão carregado, é só seguir viagem, vamos nessa? Dê seu like aí, compartilha com o geral, vamos lá, ele tá saindo aí, mamãe aí ó. É, meses qualificado aí pessoal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.